Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Mas olha só, politicamente falando aí, como é que foi a repercussão das últimas falas do Bolsonaro lá entre vocês? Que ele tá nesse lance agora de recuar, de ser mais branco... Cara, ninguém acredita nisso. Quem é que acreditou nisso, mano? Tá, então ninguém acredita nisso. É assim, ele só se fodeu, cara, porque ele perdeu a parte do público dele mais... Não é que perdeu, mas ele deu uma mancada com a parte mais idiota mesmo, que era os caras que... Nossa, agora eu tô puto com o Bolsonaro, por quê? Porque ele não invadiu o Congresso. Tá bom, ele perdeu... Não, não tinha o cara que eu vi deu pena, o cara empurrando a motinha dele, tinha acabado a gasolina com um cartãozinho de intervenção militar. Tipo, o cara, imagina, tirou a poupança do cara, saiu do estado dele lá pra pedir o golpe... Exatamente, cara. Eu sei que essas pessoas decepcionadas não tem uma reverberação política na base ao longo do tempo? Depende. Os radicais... A verdade é o seguinte, cara, o radical que é muito radical, tipo assim... Meu, intervenção... Esse cara não tanto, porque esse cara ele fica na bolha dele hiperengajada, que é pequena, minoritária, e ele não é levado a sério. Você não leva a sério o cara do teu condomínio, o cara do teu clube, o cara que é aquele tiozão que usa a roupa fardada e fala assim... Meu irmão, aqui é Bolsonaro no poder até debaixo d'água. Esse cara, não. Mas quando que você perde? Quando? Os caras do meio, e aí é que vem a jogada. Começa a ficar custoso estar com o Bolsonaro. Você entendeu? Os Arturis Liras da vida, quando a base dele começa a falar... Meu irmão, você realmente tá com esse cara? Aí começa a custar. Aí você começa a trazer... E nunca, cara, nunca o impeachment esteve tão próximo. Nunca. E essas falas do Bolsonaro não são uma resposta ao discurso do Artur Lira, que é quem pode fudê-lo de verdade abrindo lá os processos de impeachment? Acho que é a resposta do discurso do Fux, que deixou claro que era crime de responsabilidade e o Supremo, e o Fux, o presidente do Supremo, é quem tem na pauta, vamos lembrar, os processos do Artur Lira também. Que é réu, é sempre bom lembrar na Lava Jato, no quadrilhão do PP. O STF comanda o Brasil hoje em dia? Não comanda o Brasil, mas tem muito poder sobre o Brasil. Hoje ele é mais do que um STF deveria ter, né? Mais, sem dúvida nenhuma. Muito mais. Estruturalmente, qual é a forma que a gente deveria buscar? O Kinho, na verdade eu aprendi com o Kinho, tá vendo? Uma coisa que eu aprendi com você. Uma coisa? Esqueço. O STF não deveria estar dentro do Poder Judiciário. Você não deveria poder recorrer para o STF casos concretos. Então, por exemplo, o cara que roubou a bermuda, lembra? Que foi no STF. Isso não deveria chegar lá. O STF, como é nas democracias mais amadurecidas, ele é uma suprema corte que julga casos abstratos somente. Ele só decide o que é e o que não é constitucional. Ele julga a lei. Ele não julga a caso. O problema é que aqui no Brasil você processa um cara e você perde na primeira instância. Aí você vai, recorre para a segunda instância. Aí você perde. Aí você pode recorrer de novo, se você tiver um bom advogado com trânsito no STF, que o seu processo seja julgado no STF. Aí eu pergunto para você, você acha que 11 ministros têm condição, mesmo que eles fossem os melhores ministros da história do universo, de julgar casos concretos de um país de 200 milhões de habitantes? Não tem como, cara. Eu acho que a questão mais importante não é nem a condição ou não. Eles têm esse propósito como instituição? Será isso que é isso que a gente precisa deles? Exatamente, está errado. Não tem que ter esse propósito. E por que que tem? Porque eles gostam de poder e isso foi acumulado ontem. Não, mas quem que colocou isso na lei que eles poderiam julgar qualquer porra? A Constituição de 88. Essa Constituição, ela não é meio burra? Meio? Não, ela tem tempo. A nossa Constituição é péssima. Essa é a verdade. Vários problemas. Então, mano... Ela é muito abrangente. Cada vez que a gente conversa e eu fico vendo como as coisas vão evoluindo, eu fico entrando na minha mente que o único cenário possível ou é uma merda completa, uma ruptura sistêmica violenta, ou a gente faz a reforma desse sistema, dessa Constituição, passa uma Constituição nova ou faz uma reforma bem ampla nela, entendeu? Porque eu acho que a gente tá chegando num limite que vai dar merda. Sabe por quê? E aí eu vou entrar numa pira mais viajada ainda. O mundo tá chegando numa transformação que é interessante. A globalização chegou numa evolução que conectou tanto a economia de todos os países que deu a vantagem pros países que estavam mais estruturados de agora cada vez mais catapultar suas economias. E os países que estão ficando pra trás agora, estão ficando muito pra trás. Muito pra trás mesmo. Na verdade, vamos lá, você citou vários pontos. Primeiro, esse ponto discordo, porque se você pegar antes disso, na verdade as diferenças sociais e econômicas entre os países eram absurdamente gigantes. Você pega, por exemplo, na época da Rota da Seda. Quem tava perto da Rota da Seda tava bem, quem tava longe tinha que procurar outra coisa pra fazer. Não. Na verdade, a globalização faz com que os países emergentes tenham mais condições, inclusive, de saírem da situação ruim. Mesmo porque hoje no mundo, o grande valuation não tá em produtos de fato, está em prestação de serviço. Não, eu concordo que a globalização pode ajudar o país a se desenvolver, mas pra isso ele tem que tomar as atitudes nessa direção. Então, o problema do Brasil, e isso que eu tô falando, o problema do Brasil é que a gente não é um país de verdade, entendeu? A gente não está no cenário global se posicionando pra aproveitar esse boom tecnológico global e essa super mecantilização do mundo. A gente tá ficando de fora dessa porra. Isso é verdade, mesmo. E o mundo tá se afastando da gente. É por isso que o dólar tá subindo. É por isso que a gasolina tá subindo. Exatamente. É por isso que as commodities estão subindo. Isso é verdade. Porque vale mais a pena vender pro resto do mundo do que vender pro Brasil. Exatamente. Perfeito. Aí tem mais... Você tá corretíssimo. Tem mais uma coisa. Mas isso não vai mudar. Não, não, calma. Isso só vai se acelerar. Se a gente não mudar o sistema, a gente tá fudido. Sim, mas aí é que tá. O que é mudar o sistema? A gente tem que sair do que é subjetivo e trazer pro objetivo. Primeiro você deu uma possibilidade que é uma ruptura violenta. Isso nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Não, eu tô falando que é algo bom. Eu sei. Eu tô falando que é um risco, um medo que eu tenho que possa acontecer, dado o contexto. Beleza. Nós não queremos isso, certo? Por isso que eu me considero um conservador. O que é um conservador? Quer mudança? Quer. Mas não com revolução. Não pegando a arma e falando vai ser do meu jeito e acabou. Qual que é o mudar o sistema que nós queremos? Se eu fosse olhar um target, você fala assim, o que eu sonho pro Brasil? Se eu olhar lá na frente e falar assim, aqui é o que eu quero. Mudar a Constituição. Pra mudar a Constituição você tem um milhão de degraus antes. E por quê? Porque pra mudar a Constituição você precisa de deputados. Pra que os deputados mudem a Constituição pra uma Constituição melhor, esses deputados têm que ser melhores. Pra esses deputados serem melhores, você precisa de melhores eleitores. E aí a gente vai cair quase num clichê que a gente ouve desde criança. Como é que você faz pra melhorar o eleitorado, pra que o eleitorado eleja melhores deputados pra que se tenha uma melhor Constituição? Educação. Eu entendo. Mas o seu argumento agora é, uma melhora radical do sistema é impossível, mas a gente pode apostar numa melhora gradual através da educação. O meu argumento contra isso é, a gente tá chegando num momento do mundo onde se a gente não dá, se a gente não toma essa decisão agora radical de mudar de vez, a gente vai ficar tão pra trás que a gente vai virar o mal Venezuela, entendeu? Concordo. Mas é isso que tá acontecendo. Eu sei, mas tirar o Bolsonaro, eu sei que é legal, vamos tirar o Bolsonaro, concordo, vai lá, tira o cara. Mas a gente ainda tá cunindo esse risco, na minha visão, entendeu? Sim, em nenhum momento eu acho que tirar o Bolsonaro... Tirar o Bolsonaro é puxar o freio de mão que a gente tá caindo com o carro ladeira abaixo. Daí a gente começa a discutir e voltar o carro pra cima. Só que parece que eu fiz uma saudação nazista aqui. Nossa, isso é verdade. E mandou um assim. Não, a saudação nazista é pra cá, o negócio é pra cá. Ah, você fez assim, o negócio é assim, nadazinho. Foi, eu fiz assim. É, usa em bolt. Tá muito preocupado com a imagem. E puxar o freio de mão pro carro parar, pra gente parar de cair, que a gente tá indo pra trás. A gente tá perdendo coisas, conquistas históricas, tipo plano real, que é o teto de gastos, coisas básicas, assim, que a gente não deveria tá sequer discutindo mais. Né, regra de ouro, coisa que, porra, ficou no Fernando Henrique já, criação de empresa estatal, enfim, negócio bizarro. Então, primeiro, estancar essa destruição que tá sendo promovida. O Bolsonaro, a gente faz piada que o Ciro Gomes quer imprimir dinheiro, mas o Bolsonaro expandiu a base monetária no ano passado em 50%. Então, tipo... Ou, traduz pra mim, o que que é isso? Expandir a base monetária. Imprimiu dinheiro. Imprimiu 50% do dinheiro que já existiu. Em circulação, em notas. Exatamente, em nota. Lembra do... Do lobo? Lembro. Ah, foi isso. Tá lá também. Tá no meio. Tá aí até agora, só que nunca começou a circular, porque a gente tá numa miséria tão gigantesca que, tipo, o cara não vai trocar 200 reais no dia a dia.